Olá pessoal, estou de volta aí galera, salve salve a todos, obrigado por todos vocês deixarem todo dia aí Obrigado pelos 12 mil inscritos já, graças a Deus Gente, Índia do Paulo Sérgio Já teus cabelos nos ombros caídos Ligos como a noite que não tem luar Pois me caldo da porta, cuidado de rosas para me sorrir E a doce me que se deixe o teu olhar Índia da pele morena, da boca pequena Eu quero beijar, beija Índia sanguíno Tenso cheio de amor Vem que eu quero me dar Todo eu não te amo Quando eu vi Deixa os meus olhos se unir aos teus E a letra Índia Índia da pele morena, da boca pequena Eu quero beijar, beija S, Mi, Mi maior, Fá Sol sustenido Mi maior, Fá, Sol Lá maior Índia sanguíno A tua imagem Mais pra cima, mais pra cima, mais Três pra baixo, mais pra cima, mais Tens um jeito no campo Vem que eu quero me dar Tudo meu Quando chega, quando chega E essa parte E chega a hora de dizer a mim Paraná que eu sei Me dá-nos meus braços Só mais onde está Quem só deixa os meus dándios Se unir aos três Ninguém dá Ninguém lhe vale saudades Da felicidade E ele, né? Que você me lê Me lê Muito terno Aí você vem no baixo aqui Mi, Sol, Fá Mi, Sol Mi, Fá, Sol Mi, Fá, Sol Lá, Mãe Lá, Mãe Índia Do meu coração Tá entendo? Vou Do meu Do meu Do meu Paraguai Do meu Paraguai Há Acertei Vê geral Isto Lá � merk Lá É também Dó, Índia, é menor, da pele morena, Lá menor, da boca pequena, Mi maior, eu quero beijar, Lá maior, Mi maior, beijar, aí vem, Mi, Fá, Sol, Lá maior, Índia, Há mais, Sangue Mi, Lá maior, tupi, Mi maior, bem, 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 estenso, Mi maior, cheiro, da forção, Vem, Que eu quero te dar, Fica ai, Lá maior, bem, base, em todo meu grande amor, Quando chega um E sorrida E chegar a hora de Ré menor Lá menor Só mais um instante É, lá menor Deixa os meus lábios E se unir aos É muito ruim quando a gente se perde Na preta da música Tá um branco É, lá, si, dó Que é, que é, dó Lá, solta, si, baixa Dó, índia Índia, lá Índia, levarei saudades Da felicidade Você me deu Índia, a tua irmã Índia, a tua irmã Do meu coração Do meu coração Mi maior Todo meu par... Aí vai pra lá menor Meu paraguai Ré menor Lá menor Lá menor Bájo, bájo, cima, cima, baixo Bájo, bájo, cima, cima, baixo Baixo, 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 cima, cima, baixo Baixo, baixo, cima, baixo, baixo Está certinho o sinconismo Mas vou falar uma coisa para vocês Não existe, não existe, não existe, não existe ninguém no mundo Que a música está na cabeça, a gente tem que procurar Não adianta que ninguém no mundo vai dar o sincronismo certo da música Até um maestro ele se perde Quanto mais a gente que está tocando Não tem como a gente dar todo o sincronismo da música Não existe esse professor no mundo Vou falar pra vocês, não existe Não existe Porque às vezes a gente está tocando uma música e parte pra outra Ó, baixo, cima, cima, baixo Baixo, cima, cima, baixo Baixo, 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 cima, cima Então você Pode vir Princesa A deusa da minha cozinha Baixo, 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 baixo Aí mais de vez que eu falo Baixo, cima, baixo, 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 cima, baixo Ou então Baixo, cima, baixo, cima, baixo Baixo, cima, baixo, baixo, baixo Baixo, cima, baixo, baixo, baixo Baixo, 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 baixo Então tem vários sincronismos, pessoal O que vem é na cabeça Vocês vão ter que tocar Pegar um desses sincronismos aí E ir embora Porque vocês vão pegar vários sincronismos O sincronismo está na cabeça da gente Não existe A pessoa vem me dizer assim Não, eu sei todos os sincronismos Não tem como, pessoal Não tem como A gente está na cabeça da gente A gente toca os sincronismos Mas não existe essa de saber todos os sincronismos A gente sabe A gente faz o maior esforço Mas às vezes a gente erra também Entendeu? E Deus saiba a vocês Que todos, todos, todos certo Ninguém é perfeito A gente não quer errar aqui pra vocês A gente faz o ritmo certo pra vocês Fala aqui O ritmo da Índia está certíssimo É o ritmo do grega Neste corpo mesmo e tão pequeno Uma espécie de veneno Bem gostoso de enrolar E é isso aí, galera É só vocês fazerem isso Três pra baixo Cima, cima e baixo Três pra baixo Cima, cima e baixo Baixo, cima e baixo Cima e baixo Baixo, cima e baixo Cima e baixo Baixo também Três pra baixo Cima, cima e baixo Três pra baixo Cima, cima e baixo Três pra baixo Cima, cima e baixo Galera Tamo junto, galera Salve, salve a todos Mas vamos pausar o vídeo E vamos prestar atenção As setas estão aí, pessoal Qualquer coisa entra no zap Fala comigo No que eu puder ajudar Garanto que eu ajudarei Mas fica sempre a dica Só mesmo pra você procurar Tem que ter um Uma edição de vídeo E com aquele É Moutinho É Paquino Como é que chama aquele Contratempo O contratempo Que ele vai dar o tempo Certinho da música Mas aí a música brasileira Não tem segredo Porque quase todas elas São iguais Entendeu, pessoal Eu cansei Tem vários vídeos meus Explicando Certinho Tem uns que fica Meio indeciso Com certeza Mas aí É porque são muitas músicas Pra gente decorar, pessoal São muitas Não é só eu, não É muito Às vezes a pessoa Dá um sinfonismo errado Dá sim Não existe esse Que não dê Não vai ser sempre A gente procura Sempre dar o certo Mas de vez em quando Acontece isso Com qualquer uma pessoa Porque não existe Só um tipo de música Existem vários tipos Porque até porque Tem baixo, baixo, baixo Cima, cima, baixo Baixo, cima, baixo Cima, baixo Baixo, cima, cima, baixo Baixo, baixo Cima, cima, baixo Entendeu Então é isso aí Vai na cabeça Que é o ritmo do pop A música popular brasileira Nesse ritmo todo Valeu, galera Só essa dica aí Que fica pra vocês aí Pause o vídeo Veja como é que a pessoa Tá focando Vocês vão pegar Tem pessoas em dúvida Falam Ah, mas quantas setas Pra baixo Isso não existe Isso não Tem que pegar na cabeça Agora esse negócio de setas É pessoas que já foi Em outro canal Viu Esse negócio de setas Isso aí não tem Porque o cara Tá falando assim Baixo, baixo, cima Baixo, baixo Cima, cima, cima Baixo, baixo Tempo perdido É só isso Baixo, cima, baixo Tem pessoa que tá entrando No canal pra corrigir Baixo, baixo, cima, baixo Então teve um cara Que tava dando aula aí Indicando seta pra baixo Seta pra cima Dizendo que o tempo perdido Do legião era Baixo, baixo, cima, cima Baixo, baixo Baixo, baixo, cima E tá tudo errado Tá tudo errado Falar que não é o Linero Silva Tá tudo errado Tá tudo errado Tá tudo errado Não Mas erra A pessoa às vezes Dá um cinco a menos Mesmo ele com a seta lá Mostrando seta por seta Tá dando errado Entendeu pessoal Agora eu Garanto pra vocês Que no meu canal Graças a Deus Eu erro Todos erram Não existe esse Não existe esse Que não é Agora a gente procura Ensinar vocês de coração E ensinar bem certo Porque eu procuro Pegar a música Escutar a música Pra onde ela vai Agora tem gente Que pegou uma música Dois no violão E acha que tá certo Não, o ritmo é só aquele Não, não é assim não gente Tem aquela Pam, 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 pam Aí tá Tu és o grande amor da minha vida Pois você é minha querida E com você eu sinto calor Aqui É só um exemplo Entendeu pessoal Porque tem várias batidas pra baixo Entendeu pessoal Presta atenção Que vocês vão entrar Todos os ritmos vão entrar na cabeça Mas escuta a música Veja como é que A melhor maneira de escutar a música São músicas antigas Você vai ver Eles dão O baixo dá tudo Cara O baixo dá a planta certinha A bateria dá a planta certa Agora essas músicas de hoje em dia Não dá planta nenhuma Não dá nada Pelo amor de Deus Vejam aí galera Salve salve a todos É só uma explicação pra vocês Pra vocês Tirar a conclusão Valeu galera Tamo junto Salve 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 salve